Olá meu povo que assiste esse canal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Cheguei agora aqui, eu gravei vídeo pra vocês hoje, vários vídeos que provavelmente já vou ter postado e chegou o meu último pedido do ciclo 14, então já vou postar ele logo agora e depois eu vou postando os outros, tá bom? Então, gente, é um pedido cheio de arrependimento e eu vou explicar pra vocês o porquê desse arrependimento. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui neste canal, ativar o sininho e ficar de olho porque o YouTube está trolando e não envia a notificação pra vocês direito, sim! Então vamos lá! Ah gente, me segue no Instagram, arroba consultoria.carolmartins, eu bato o maior papo com vocês lá, me segue lá, se você não tá seguindo, tá perdendo, tá? Vamos lá, gente, é o último pedido do ciclo 14 e eu falei, eu tenho umas coisinhas pra pedir e vou aproveitar algumas promoções, foi no último dia, tá? Do ciclo 14, penúltimo. E aí eu falei, tá, vou pedir, né? Aí eu falei, não vou pedir tanto, que nem eu falo pra vocês, eu terminei o pedido, a minha amiga pediu um perfume que eu só pedi um, já fiquei sem. Então, vamos lá! É, pedi imbatível, gente, tem umas imbatíveis diferentes, né? Pra umas pessoas, pra outras, é outro tipo de imbatível. E aí tinha pra mim, é, você podia comprar ilias ou luna absoluta, eu poderia ter comprado 5 ilias ou 5 lunas absoluta, não tinha um jeito certo. O que que eu fiz? Estou sem nenhum, vendi meu último ilias essa semana. Então, eu peguei 4 ilias, tá? Não vou pegar tudo aqui na mão, mas eu peguei 4 ilias e um luna absoluta. Porque ilia, gente, se você tem dúvida, lógico que você tem que conhecer seu público, tá? Você que tá começando agora, na consultoria, não faz ideia do que que vende bem. O perfumilia, ele é um delparfum clássico. Ele tem cheiro de mulher fina, elegante e rica. Ele é um floral intenso. Fui confirmar aqui, pra não falar besteira. Eu ia falar, ele é um floral chique. Tá feliz de olhar, né? Ele é um floral intenso. E realmente, eu acho que, assim, gente, eu não acho que ele é intenso. Ele não agride o nariz de ninguém, ele não incomoda. Ele é um floral muito fácil de você vender, muito fácil de agradar. Então, se você quer ter na sua pronta entrega um floral chique pra você oferecer, eu acho ele muito, um perfume de princesa, de mulher chique. Sabe aquelas mulheres delicadas, finas, elegantes? É o Ilia. É isso, tá? Então, eu pedi quatro dele e um do Luna Absoluta. Aí, aproveitei, porque estou sem no estoque. Vendi também, no Dia dos Pais, meu último caiaque Aventura. E aí, tinha lá pra você pedir dois e tava com um preço bom. Então, eu aproveitei, porque vira e mexe, gente. Caiaque Urb, Caiaque Clássico, Caiaque Aventura, são perfumes muito procurados, tá? Também é outra dica pra quem tá começando agora e tá meio perdido. Da linha Caiaque, o Clássico, o Urb e a Aventura, pra mim, assim, são muito procurados. Então, não posso ficar sem, que é perder venda. O Pulso também, tá? De vez em quando. Então, eu pedi dois, aproveitei a promoção. Então, aí, meu povo, o que ia acontecer? Este pink, este pink, ele é assim, maravilhoso. Sério, gente, ele é maravilhoso. Que perfume sensual, quente. Não é um perfume, né? Ele é um frescor. Mas ele é tão delicioso. É muito diferente. Eu postei a resenha aqui no canal. E, assim, foi uma grata surpresa. E, gente, a pessoa sentiu, eu falo, nossa, que gostoso. E aí, eu tinha comprado três, né? Uma era pra minha pronta entrega e dois já eram vendidos. Vendi no domingo terceiro. Fiquei sem nenhum. E acabar o ciclo, eu falei, deixa eu pedir um, né? Pra ter aqui a pronta entrega. Já foi. Minha amiga Camila, sabe a Camila do Canadá, conhecida? Que eu sempre falava aqui. Então, minha amiga pediu alguns produtos e, dentre eles, ela quis o este pink. Acabou. Aí, eu falei, poxa vida, eu deveria ter aproveitado a promoção e ter comprado mais dois, né? Três. Não. Comprei só mais um, fiquei sem nenhum aqui. Fazer o que, né, Brasil? É. Ah, gente. Andiroba. Minha amiga pediu. Eu tenho uma amiga que tá lá apaixonada. Mônica, você vai ver, né, amiga? Beijo. Chega o seu óleo, tá? Ela é apaixonada pela fragrância de andiroba, gente. E aí, ela pediu pra mim a promoção. Compre o completo e ganhe o refil. Então, pedi o dela. Aí, eu tenho pedido de uma amiga de uma garrafa crê para ver minha vizinha aqui. Vou até avisar pra ela que chegou. A gente chegou agora no fim do dia. Essa garrafa, gente, ela é linda, tá? Eu comprei uma pra mim. Como eu já tinha passado o pedido, eu achei que não ia pedir mais. E aí, depois que entrou mais pedido, eu comprei uma pra mim no espaço digital. Aí, fiz divulgação. Minha vizinha aqui me pediu. E aí, pedi a garrafa dela. O que mais? Ah, tá. Aqui, ó. Temos duas bases e dois top coat de una. Tá, gente? Um top coat é da minha manicure. Ela amou. Ela fez as minhas unhas e passou. Gente, tá todo mundo me perguntando que esmalte é esse. Eu acho que é o beijo. Acredita que eu não consigo me lembrar qual esmalte que eu passei? E aí, eu acho que é o beijo. O que eu tenho pra dizer? Gente, esses dias eu fiz muitos serviços de casa. E foi um ótimo teste. Passei a base, top coat, tá? Eu falei sobre isso lá no Instagram hoje. Por isso que é legal. Você que não me acompanha, segue lá. Sempre tem dica. E aí, eu passei a base. E por que você não comprou o esmalte, Carol? Porque eu tenho todos os esmaltes aqui. Não gostaria agora de investir. Porque mudou a fórmula e a embalagem. Mas, gente, eu tenho tanto esmalte aqui. Só por isso que eu não comprei. Me cocei pra comprar, confesso. E aí, eu comprei a base. Porque essa base, ela é diferente. Falei, deixa eu ver se ela é diferente. E ela é, tá? Quando você passa na unha, ela tem um brilho. E depois ela fica fosca. Eu não sei, não li sobre isso. Mas eu acredito que isso possa ajudar na duração do esmalte na sua unha. Por quê? Eu já vi, meninas, que tem blog, né? Aquela unha bonita. Ela falando que base fosca ajuda ali no esmalte pra segurar. E não sei se é por isso que essa base, ela fica fosca, tá? Depois, a última camada é do Top Coat 3D Gel. Essa fórmula, gente, dos esmaltes e da base e tal, são tudo 10 free. Antes era 9 free. E aí, eu passei. Gente, ele não fica grosseiro. Por que a embalagem é preta? Porque tá protegendo o Top Coat aqui dentro. Porque quando você passa na unha, quando ele entra em contato com a luz do ambiente, ele faz aquela ação do gel. Você não precisa pôr em cabine, nem nada. Então, é muito louco. Por isso que é preto. E aí, eu testei. Gostei do resultado. Eu fiz a unha na sexta-feira. Hoje é quarta-feira. Ah, não é muito. Ó, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. São seis dias que eu estou com ele nas unhas. Lavei muito plano de chão. Limpei casa. Fiz de tudo, gente. Lavei louça. Faço isso todos os dias. E as minhas unhas estão super ok, tá? E eu acho que ainda tá com um brilho bonito pra quem fez tanto serviço de casa e mexeu com tanto produto de limpeza e álcool gel, né? Então, eu acho que, assim, super aprovado. E você pode comprar comigo no meu espaço digital, se você ainda não comprou. Gostoso bater papo aqui com vocês, né? Aqui, gente, eu tenho um batom bronze infinito, que é pedido de cliente, tá? Uma cliente minha pediu, Carol, quero um batom bronze. Mostrei pra ela o meu bronze infinito, que é belíssimo. Acho que eu já apareci com ele aqui no canal. Ele é muito lindo. Ela falou, quero. Falei, não tá na promoção, não tem problema. Eu quero. Então, tá bom. Pedi para ela. E o que mais que tem aqui? Tem amostras do Luna Confiante e do Essencial Supreme Masculino. Por quê, gente? Esse pedido, ele ficou um pedido de 100, 200 e poucos pontos por causa da perfumaria, né? E eu não podia mais pegar a sacola. Aí eu peguei amostras. Veio do Canhaque Aventura por conta de ter comprado o perfume. E aquelas loucuras de Carol, né? Vou falar assim. Sinceramente. Chegou o Natal. Meu Deus, eu achei que não ia vir. E veio. Minha Natura. Minha Natura não. Espaço Natura de Natal. Ciclo 17. Ai, que tudo. E eu peguei um. Porque eu sou louca. Sabonete de estouraque. Que eu fiquei muito curiosa. Mas eu falei, será que ele é bem perfumado? Nó. Se eu ver no empore, eu vou pegar. Sabonete de estouraque, gente. Ele vem nessa caixinha. Eu peguei um pra mim mesmo. Ai, é o cheirinho do estouraque mesmo. Tem cheirinho. Eu acredito que no banho sai aquele cheirão. Porque ele já é perfumado aqui. Delicioso. Esse daqui, ó. De estouraque. Uh! Quero mais. E a validade, gente, é 2024. Então, se tiver no empore mais, eu quero. Amei. Hum! Ai, que delícia. E é isso, meus amores. A última abertura de caixa do ciclo 14. Deixa o seu like aí pra mim. Não esquece, tá? Tem vários vídeos que eu gravei pra vocês. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau!